Fala rapaziada, é o Zumba, beleza galera? Vamos lá, continuando o vídeo aqui, a gente vai agora pro Templo da Lua Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas habilidades Que eu tenho coisa pra caramba pra melhorar, cara Então deixa eu só ver o que eu vou melhorar dela Aumento de MP, que isso é bom Raio de luz, muito longo E aumento da defesa Mas deixa eu só ver qual que é esse daqui, ó Quero aumentar a magia Aí a gente tem da... E aí O que a gente aumenta aqui? Aumento de MP, beleza Nossa, tem mais ainda, gente Que show de bola, cara Beleza Agora vamos dar uma olhada aqui nos Oculha O que a gente pode fazer aqui pra criar Ah, dá pra criar umas... Criado Eu não lembro como é que cria o outro Ih, caramba Não lembro Vamos lá, peraí Beleza Criado, ametista bruta Ametista, cara, eu não sei se todo mundo aí conhece Mas essa pedra, ela realmente existe Mas essa pedra, ela realmente existe, tá? Não É um barato, cara Não Oba, oba, oba Vamos lá Esmeralda polida Gente, eu só tô fazendo umas gambiarras das esmeraldas aqui Porque quanto maior, é mais forte, né? Deixa eu só Remover Remover Oh, caramba Remover Vamos remover todos aqui Não, não Que aí eu vou Que aí eu vou editar de novo aqui Peraí, gente Rapidão Porque com todas removidas Aí eu consigo Aí, beleza Vamos lá Habilidades Oculha Criar Oculha Tá O que que eu tenho aqui que eu posso criar? Ó Isso aqui, beleza Show de bola Eu tenho mais alguma coisa aqui que eu consigo criar? Não, né? Ah, peraí Consigo sim Beleza Agora o que que a gente vai criar aqui? Eu não tenho nenhum Ah, eu tenho Vou fazer uma Esmeralda Cadê o azul? Ué, não é isso aqui não? Eu errei Não Qual que é? É o vermelho ou o verde? Beleza Cara, agora esse daqui Dá pra combinar com o Kim Ah, que bacana Vamos lá Só mais um Pra mim fazer Três O que que foi que eu combinei aqui mesmo, rapaziada? Que eu não lembro Bom, vem cá Vamos fazer Acho que eu não tenho mais nada que eu consiga combinar Não Não dá Remover Remover Bom, galera Eu acho que não sei se eu consigo criar mais alguma coisa aqui Porque eu não sou eu Aumento de magia, onyx bruto, aumenta a chance de esquiva em 20% enquanto atua, quando o HP fica abaixo de 20% Eu não vou deixar até o final mesmo, então não estou a fim de usar isso aqui Aumenta a chance de recuar na linha do tempo, fechou Vamos lá, vamos colocar os outros aqui, agora aqui eu vou colocar meio que aleatório, eu não estou com muito paciência para ficar olhando isso aqui Reduz danos mágicos em 10% Sem o acúlhe, o que a gente vai colocar isso aqui? Turmalina lípida aumenta a margem em 6 Maravilha! E aí E aí E aí E aí Beleza, deu para todo mundo aí, fechou Galera, vamos embora Para o Templo da Lua, cara Desculpa aí, eu sei que enrolei um pouquinho vocês no vídeo aí Mas eu queria deixar a ediçãozinha legal, cara A Aurora, minha filha A Aurora, minha filha E aí O papai está morrendo A irmã dela né, se não me engano a Nora Estamos quase em casa, calma, calma não chore E aí E aí Cara, eu acho, não vê, não era ali não Até que enfim chegamos por um fim, a Aurora é hora de dizer adeus, seja rápida Ah, meu Fim, Aurora, tristes, tristes, não chora, tristes, tristes Eles deixaram o grupo Será que eles levaram embora minhas esmeraldas? O Bella deixou o grupo Fim deixou o grupo A-ha 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 Eu não vou ter a pergunta Ah, tem aqui... nossa, eu não tinha visto Não A-ha A-ha Esmeralda Bruta A-ha 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 Tem um aqui Nossa, eu não tinha visto A-a A-ha A-ha A-ah A-ha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto